Nós estamos aqui na Pirâmide de Veículos, concessionária Volkswagen da cidade de Campo Morão. E o que nós encontramos aqui foi o Alexandre Leonel, que é o diretor aqui da concessionária. O que a gente não sabia, que ele é piloto de Cross Country, do brasileiro e do paranaense. E a gente vai saber um pouco mais dele, sobre essas duas competições importantes aí do motocross, né Alexandre? Sim, na verdade é o seguinte, o Cross Country, algumas pessoas não sabem ainda o que é o Cross Country. O Cross Country, na verdade, é a mistura de tudo. O piloto tem que saber entender de rali, tem que saber andar em pistas de motocross, que são as pistas de salto, e principalmente a velocidade. Então, ela engloba as três coisas e a diferença é que é uma prova de muita resistência e estratégia, porque é uma prova que tem no mínimo uma hora de duração. Deu a largada, uma hora, salve-se quem puder. Sim, sim, é uma prova bem assim mesmo e é desgastante. Para você ter uma ideia, que na abertura do paranaense agora, que também foi a etapa do brasileiro em conjunto em Curitiba, eu fiz uma pesagem na sexta-feira e no domingo, no final da prova, a diferença chega a dar quatro quilos, Leon. Então, a diferença é bem grande. Então, o desgaste é muito grande em uma prova dessa. É estresse, é um desgaste, é tensão, é tudo isso. Sim, sim. Mas é bacana, porque é uma prova de desafio. Eu vi para mim que fui estreante no brasileiro ano passado e estou esse ano novamente andando nas duas competições, tanto no estado quanto no nacional. Então, é bacana, porque eu vejo que as chances são grandes. O ano passado eu terminei como vice-campeão brasileiro e esse ano tenho favoritismo ao título. Então, é bacana, porque a torcida é grande também, dos amigos e conhecidos. Eu não mensurava como seria participar de um campeonato desse, porque as distâncias são muito grandes. São seis etapas que ocorrem no ano e nós já tivemos duas. Uma foi em Curitiba, que é a minha sede, então eu tive essa certa vantagem. E já a segunda foi em Anápolis, Goiás. Eu posso dizer assim que tenho o benefício de ter dois patrocinadores específicos, que um é o Banco Volkswagen, que é um patrocinador desde o ano passado. E esse ano, no início desse ano, um dos contratos acertados para 2012 e todo foi com um patrocinador que, na verdade, não tem muito a ver com o esporte, mas acreditou na parte comercial do negócio e está junto desde janeiro, que é o grupo Iron Jeans, que é de campo moral. Está certo. Eu desejo para você sucesso no brasileiro e no paranaense. E o segredo é acelerar fundo. Felicidades. Eu que agradeço muito a você e a todo o público do seu programa. E acessem lá alexandro32, então tem o site www.alexandro32.com.br E aí curta lá, tem várias matérias e vídeos agora mais atualizados que falam sobre o esporte e sobre a minha carreira e sobre a atualidade agora. Está certo. Sucesso. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.